Na Band FM, quem ama não esquece. Depois de tudo que eu vivi, eu posso dizer que eu cheguei a uma conclusão. Quando existe amor, amor de verdade, a gente tem que correr atrás. Pode ser que tudo diga o contrário, pode ser no pior momento. Mas se existe o amor, a gente não pode desistir. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento porque eu tinha sido traída quando eu conheci o Jefferson. Eu estava com 29 anos, um filho de 5 meses no colo e totalmente perdida com aquela reviravolta que a minha vida estava dando. Eu só pensava em como eu ia cuidar do meu Robert. Quando o Jefferson surgiu de repente na minha vida. Ele era amigo do meu irmão mais novo e a gente se encontrava às vezes. Mas um dia, ele tomou uma atitude que eu nunca poderia esperar. Eu quero falar com você, Gisele. Ué, que presente é esse? É pra você. Pra mim. E tem mais, eu quero te levar no cinema. Jefferson, olha, você sabe que eu sou 10 anos mais velha do que você, não sabe? Você sabe que eu tenho um filho e tudo mais, não sabe? Lógico que eu sei. Sério? Vai viver sua vida, vai. Você é muito novo pra mim. Diz que eu ligo pra idade. Eu sempre gostei de mulheres mais velhas. Sempre. Só que as coisas não são tão fáceis assim, Jefferson. Você é só um menino. Um menino. Procura alguém, sei lá, que consiga te dar um filho. Uma menina mais nova. Da sua idade, pelo menos. Eu não quero isso. Você. Eu quero você. Me passa todo esse seu conhecimento de mulher mais velha. Eu quero aprender com você. Eu posso até criar o seu filho se você deixar. O que? Gisele. Olha aqui, Gisele. Eu gosto de você. Eu quero sair com você, sabe? Não com nenhuma outra garota. Para de besteira. Entende o que eu tô te falando. Nossa. Eu senti um arrepio quando ele falou aquilo. Apesar de achar que não deveria aceitar o convite, eu queria. Eu queria muito sair com ele. E aí eu acabei saindo mesmo. Saímos aquele dia e muitos outros também. E logo já estávamos namorando. Eu e o Jefferson tínhamos uma química de outro mundo, sabe? E aí com o tempo ele se tornou mesmo um pai para o meu Robert. Até porque quando a gente começou a sair, ele tinha só cinco meses. E o nosso namoro foi durando, foi durando. E quando eu vi, nós já estávamos juntos há quatro anos. O Jefferson fazia a questão de dizer que era o pai do meu filho. Porque pai é quem cria, né? Quem cuida, quem dá amor. E o meu namorado fazia isso e muito mais pelo Robert. Eu era muito feliz ao lado dele, sabe? Mas o problema é que nós sempre acabávamos brigando por um único motivo. Ciúmes. O fato de eu ser dez anos mais velha do que ele sempre tinha me deixado bem segura. O Jefferson trabalhava numa empresa de instalação de portas e às vezes ele tinha até que viajar a trabalho. Aquilo me deixava louca. Louca! Eu vivia criando histórias na minha cabeça, pensando besteira e aí... Aí eu acabava extrapolando quando a gente tinha alguma discussão. Eu simplesmente não conseguia me controlar. Era uma coisa totalmente irracional, sabe? Eu sabia que ele estava trabalhando, eu sabia disso. Mas eu não conseguia me segurar. Ainda mais porque eu tinha sido traída no meu antigo relacionamento, né? Isso foi muito difícil pra mim. Só que eu exagerava com o Jefferson. Muitas vezes eu passava de todos os limites. Até que um dia... Um dia foi a gota d'água. Gisele, é sério o que você tá fazendo? É, é sério. Você tá ligando pra polícia? Tô, claro que eu tô. Você roubou meu celular e agora? Agora eu acabei de terminar com você, você entendeu? Eu quero ele de volta. Me devolve. Desliga isso agora, vai. Não desligue. Desliga e conversa direito comigo. Que loucura é essa? Você que me deu esse celular, o que é isso? Eu te dei quando a gente estava junto. Agora que você já tá com outra, vai, me dá. Pode me dar meu celular agora. Meu Deus do céu, não tem outra mulher. Para com isso. Vamos conversar. Desliga esse telefone. Vamos conversar direito. Eu tava descontrolada. Descontrolada. E não desliguei. É sério, eu não desliguei. Eu realmente chamei a polícia e a polícia logo chegou. Óbvio que eles perceberam que não tinha roubo nenhum ali, que era só uma briga de casal. Ai, meu Deus. E eu fiquei tão envergonhada com aquilo. A raiva passou rapidinho e eu só sabia pedir desculpas por aquele papelão todo. Você não tem noção do quanto eu tava arrependida com aquilo, sabe? Eu sabia como era ridículo, como era infantil. Mas quando eu tava no meio de uma crise de ciúmes, eu agia sem pensar mesmo. Eu não sei o que que me dava, sabe? Eu ficava cega. E era horrível. Era péssimo. Por conta desse episódio, eu ainda fui chamada na delegacia algumas vezes por ter feito uma acusação que não era real. Olha que ponto eu cheguei. Mas o pior de tudo mesmo foi que, com isso tudo, o Jefferson terminou comigo. Essa foi a gota d'água pra ele. Não tinha mais conversa. Aquilo me doeu tanto, mas tanto. Eu sabia que eu tinha errado. Mas eu achei que o nosso amor seria mais forte que essa briga toda. O Jefferson sempre tinha tentado tanto, sabe? Mas essa bobagem toda foi mesmo o ponto final da nossa história. Eu ainda não tinha conseguido superar. Mas um tempo depois eu fiquei sabendo que o Jefferson tava com uma outra pessoa. Aí eu percebi mesmo. Aí eu me dei conta que, mesmo sofrendo, eu tinha que seguir a minha vida também. A minha mãe, vendo como eu tava, me apresentou pra um homem alguns dias depois. O José. Naquela época, minha mãe alugava um salão e esse homem tinha ido fazer um orçamento com ela. Minha mãe me disse que ele era da igreja, que sempre falava de Deus e que tava em busca de uma mulher que entendesse que ele era separado e pai de três filhos. Minha mãe achou que seria um bom rapaz pra eu conhecer. Principalmente por ele ser da igreja e por também ter filhos, assim como eu, né? E apesar de eu ainda amar demais o Jefferson, eu aceitei conhecer o José e a gente acabou se envolvendo. Dois anos se passaram. E pra falar a verdade, meu namoro com ele era bem morninho, sabe? Bem sem graça, sei lá. Eu sentia que nada mais seria igual ao que eu tinha com o Jefferson no passado. O José já falava até em casamento. Aquilo me deixava pressionada, sabe? Eu sabia que a gente tava junto há dois anos, mas eu ainda amava um outro homem. Um homem, aliás, que eu nunca mais nem tinha visto. Mas por conta de toda aquela pressão e também por eu já não ser tão nova, eu aceitei ficar noiva. E o José passou a me levar na igreja. Foi justamente aí que tudo começou a ficar estranho. Foi só noivar que ele começou a ficar cada vez mais agressivo comigo. Ele passou a me bater. Era um empurrãozinho aqui, era um tapa ali. E ele se transformou totalmente. Foi nessa fase também que eu descobri que o Jefferson... Ai, meu Deus. O Jefferson tinha sido preso. Eu fiquei horrorizada, totalmente chocada. Preso por homicídio ainda. Como assim? Não. Não, aquilo não podia estar certo. Não era possível. O Jefferson sempre tinha sido um homem maravilhoso. Um pai incrível. Como é que ele poderia... Não, aquilo tudo me tirou do eixo, sabe? Eu só pensava em tudo que o Jefferson deveria estar passando naquela prisão sozinho. Porque ele não era homem pra isso e com certeza, absoluta, ele tinha sido preso injustamente. Acho que tudo isso fez com que eu resolvesse dar um rumo na minha vida, sabe? Depois de oito meses sendo agredida pelo José e sofrendo em silêncio, eu decidi terminar tudo e ir atrás do Jefferson. É claro que não foi nada fácil. O José não aceitou. Ele pegou o meu braço com tanta força que ele quebrou o meu braço. Eu só pensava. Como um homem de Deus pode fazer isso comigo? E como é que um homem tão bom como o Jefferson pode estar na prisão? A vida era mesmo muito injusta. Só que eu estava disposta a ir atrás do meu grande amor. Mesmo ainda com vergonha por tudo que eu tinha feito e sem saber como é que ele ia reagir. Então eu mandei a minha primeira carta pro Jefferson na prisão. E eu falei tudo. Eu abri o meu coração. Eu disse que eu ainda sentia muita falta dele. Que apesar de tudo que tinha acontecido entre nós, eu queria dar essa força porque eu sabia que ele era um homem bom. A resposta demorou. Demorou, mas chegou. E eu nem podia acreditar. O Jefferson disse que ainda estava bem magoado por conta da nossa última briga. Mas agradeceu pelo apoio. E foi assim que a gente foi voltando a se falar. Um sempre escrevia para o outro. E ele me disse o que eu sempre soube. Que ele era inocente. Que ele ia provar isso. Ele também me contava o quanto tratavam mal ele naquela cadeia. Eu fiquei arrasada. Eu rezava, sabe? Rezava pra que o dia do julgamento chegasse logo. Pra que ele pudesse sair daquele inferno. Por quase um ano nós conversamos assim. Só através de cartas. Até que ele colocou o meu nome na lista de quem podia visitá-lo na prisão. No dia, meu Deus, parecia que o meu coração ia sair pela boca a qualquer momento. Fazia mais de três anos que a gente não se via pessoalmente. Eu não estava aguentando de ansiedade. Infelizmente, como a gente ainda estava seguindo os protocolos por conta da pandemia. Eu não pude nem tocar nele da primeira vez que eu fui lá. E foi tão forte. Foi tão lindo. Eu nem consigo explicar aqui o que foi, sabe? A gente só ficou lá parado. Se olhando. Ele me contou melhor tudo o que tinha acontecido. E por que ele estava ali. Eu senti tanta vontade de dar um beijo nele. Dar um abraço. Mas eu não podia. Não tinha como negar. Eu amava o Jefferson. Eu amava. Eu sempre amei. Depois daquilo, a gente firmou um relacionamento sério. E quando eu digo sério, é de papel passado e tudo. Exatamente isso. O Jefferson me pediu em casamento. Eu já fui atrás de todos os documentos. E no dia em que tudo aconteceu, lá no cartório, eu não sabia se eu chorava mais de felicidade ou de tristeza. Por que a vida tinha que ser assim, né? Eu estava lá declarando o meu amor por um homem. Por um homem que eu sempre tinha amado. Mas ele nem podia estar presente pra ver. É difícil demais isso. Ainda mais sabendo que tudo aquilo era uma grande injustiça. Mas o que importava era que agora eu estava casada com o Jefferson. E cada vez ia se aproximando mais a audiência. Eu estava que eu não me aguentava de ansiedade. Até o Robert, meu filho, sempre perguntava do Jefferson. E eu dizia com toda a convicção do mundo que logo, logo ele ia estar de volta em casa. Graças a Deus. Logo depois, foram relaxando os protocolos da Covid. E aí, finalmente, eu pude abraçar o meu marido. Eu nem podia acreditar. Eu nem podia acreditar que a gente podia mesmo se tocar, se abraçar, se beijar. Finalmente. Agora eu posso abraçar a minha esposa. Ai, eu nem acredito. Meu Deus, Jefferson. Eu... Eu... Não chora. Por favor. Isso aqui é pouco, sabe? A minha audiência já está chegando. E logo a gente vai poder voltar a construir a nossa vida juntos. É verdade. De onde nós paramos. Ai, meu Deus, eu estou contando cada segundo, cada segundo, cada segundo. Agora só me dá um beijo, vai. Me abraça e me dá um beijo. Três anos e oito meses. Foi esse o tempo que levou pra gente se beijar de novo. E a sensação foi surreal. Ai, eu nem tenho como descrever o que foi aquele beijo. Eu não consigo. Não tem palavras. Depois de alguns dias, a audiência dele foi feita. E ele foi inocentado. Graças a Deus, a justiça foi feita. E o meu Jefferson estava livre. Livre pra poder voltar pra casa. De onde ele nunca deveria ter saído, né? Foi tudo tão emocionante. Eu chorei, o Jefferson chorou, meu filho chorou. Ai, era muita felicidade. Hoje, nós moramos juntos, como sempre deveria ter sido. Meu filho está com oito anos e ama o Jefferson. A nossa família está completa e nós somos muito unidos. Meu marido ainda me prometeu que agora vamos ter um casamento de verdade, com festa e tudo mais. E ele está trabalhando bastante pra que a gente consiga realizar esse sonho. Eu só quero finalizar agradecendo ao meu amor, por ser esse homem maravilhoso, que aceitou voltar pra nossa vida. E eu quero dizer que não tem nada melhor do que ter ele ao nosso lado. Jefferson, eu amo você. E eu quero dizer que não tem nada melhor do que ter ele ao nosso lado. Eu quero dizer que não tem nada melhor do que ter ele ao nosso lado. Eu quero dizer que não tem nada melhor do que ter ele ao nosso lado. Eu quero dizer que não tem nada melhor do que ter ele ao nosso lado. Eu quero dizer que não tem nada melhor do que ter ele ao nosso lado. Eu quero dizer que não tem nada melhor do que ter ele ao nosso lado. Eu quero dizer que não tem nada melhor do que ter ele ao nosso lado.